Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza gente? Novamente um outro vídeo falando sobre o notebook 307 Só que hoje eu vou mostrar para vocês como entrar na tela de boot A gente vai mostrar também um tempo para iniciar ele, para iniciar o Windows Mostrar também um pouco sobre o Office, eu instalei o Office nesse notebook E no final eu vou estar deixando uma opção para vocês desativarem Que vai ajudar no desempenho do Windows e nesse notebook vai dar uma melhora Primeiramente, vamos ver o tempo de inicialização do Windows desse notebook Eu vou estar pressionando aqui a tecla Power agora, tá bom gente? Já ligou o LED ali Apareceu aí o logo da Ultra Carregando É gente, tá aí, já iniciou o Windows muito rápido, tá? Isso é por conta do SSD, então se vocês comprarem, se a pessoa comprar a opção aí com HD O tempo de inicialização vai ser diferente desse aqui que vem com um SSD de 120GB Agora, vamos embora ver as opções para a gente colocar aí na tela de configuração, né? Da placa-mãe E entrar na tela do Windows também de inicialização Vamos embora lá Para a gente poder entrar aqui na tela de configurações O que a gente vai precisar fazer? Quando a gente ligar o notebook, né? E ver que o LED aqui acendeu A gente vai pressionar a tecla F2, tá gente? Então, vamos embora fazer isso que eu estou falando Ó, pressionei e ligou o LED F2 Vai aparecer ali uma opção Ó, F2 A gente conseguiu entrar aí Nas configurações aqui do notebook, tá? Na BIOS dele, ó Tá vendo aí a BIOS A configuração aqui tá mostrando o tipo de processador A velocidade da memória RAM é 1600MHz Total de memória que é 4GB Segurança para dar boot Tem várias opções aqui Opção também de Power, da bateria Agora, uma outra opção muito importante É as configurações do Windows ali As opções do Windows, tá gente? O que a gente vai fazer também? Então, vamos ligar aqui o notebook, né? A gente vai pressionar F11 Ó, F11 Ó, boot Windows Recovery Mandou a gente esperar um momento Então, para a gente entrar aqui nas opções do notebook Da placa-mãe é F2 E dar a opção do Windows é F11, tá? Um resumo aí do que a gente fez Tá aí as opções Usar um dispositivo Usar uma onda da BIOS De uma conexão de rede para a recuperação do Windows Solucionar algum problema Ou desligar o computador Beleza? Mas uma opção aí muito importante Para quem tem esse notebook E quiser fazer algum reparo Trocar o sistema operacional Continuando o nosso vídeo aí Falando sobre alguns aspectos do Ultra 3007 A gente vai mostrar agora o Office, tá gente? Eu instalei o Office aqui A última versão, né? Vamos iniciar aqui o Word Tá? O problema é que a gente não tem um documento pesado para testar, né? Para edição Eu vou mostrar ele aqui iniciando o Word 365 Não demora tanto, tá gente? Até assim, o uso O uso é bem fluido mesmo Tu consegue mexer tranquilamente Só que é aquilo, né? Eu não sei se você colocando um arquivo muito pesado Ele vai consumir muito Então, vamos entrar aqui na tela Na tela para a gente ver Quanto está consumindo aí de RAM Só com o Word aberto, tá? Está só com o Word aberto Ó, a memória aqui está em Está em 70% mais ou menos O Teams está rodando aqui, né? Finalizar o Teams É importante Quando você estiver mexendo em algum programa pesado Deixar só aquele programa pesado rodando Se for nesse notebook aqui Com só 4GB de RAM, tá gente? Então aqui eu vou conseguir mexer Tá gente? O teclado é bem legal de digitar Eu estou aqui de lado Escreve-se no canal Aventura Digital Digitei aqui no Word, tá gente? Outra coisa, opção bem bacana aí Para deixar para vocês uma dica O ponto de interrogação Tem uma tecla aqui específica Por ponto de interrogação Então como é que você vai fazer Para conseguir digitar O ponto de interrogação Alt GR mais a opção W aqui que tem um ponto de interrogação no canto Então vocês vão lá Está vendo? Até a barra aqui, ó Também é a mesma coisa Alt GR e o ponto de interrogação Beleza? Show de bola Aqui no teclado também Tem umas opçõezinhas Aqui no F1, F2 em azul E vocês podem ver que a tecla FN também é azul Então para você selecionar aquela opção Você vai colocar o FN Mais a opção que está aqui em azul Que você queira selecionar Igual aqui, aumentar o brilho Olha lá Está o FN mais o F5 Que é aumentar o brilho Diminuir FN mais o F4 Que é diminuir o brilho Que está a opçãozinha ali Em azul, tá gente? Esse aqui foi o Word Também eu instalei aqui o Excel Ó, vamos rodar os dois aqui ao mesmo tempo E ver quanto fica a RAM Não sei se vocês sabem Para entrar no gerenciador de tarefas Ctrl Alt D Vocês vão estar iniciando lá Aquela tela azul Vai digitar aqui, ó Selecionar, né? Opção gerenciador de tarefas E vai estar abrindo, tá gente? A memória aí está em 70% ainda Tá aí gente Esse é o Excel Rodando no 300 séries, tá? Igual eu falei com vocês Assim ele roda tranquilamente Eu não sei se é um arquivo muito pesado Vai já dar um gargalo aí Vai dar uma travada Mas está rodando aqui no meu Tá? Vou fechar aqui agora Então a gente falou como entrar na BIOS A gente mostrou A gente mostrou o tempo de inicialização do Windows Mostramos também a opção ali do Windows Também quando a gente inicia, né? Para você solucionar algum problema Ou selecionar uma recuperação do sistema Mostramos o Office em funcionamento nele Outra dica que eu vou deixar para vocês É não usar o Chrome, tá? Usa qualquer navegador aí Que seja mais leve Use o navegador leve Não use o Chrome Porque o Chrome é muito pesado E ele puxa muita RAM Então 4 GB de RAM Para você usar o Chrome Vai ficar difícil, tá? Não vai ficar difícil você usar uma aba Mas vai ficar difícil Para você usar aí Várias abas E acabar Dando uma travada Esquentando um pouco Tá bom gente? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês É uma opção aqui Que a gente vai desativar Para dar uma melhora no desempenho Tá gente? Vai vir em meu computador Vocês vão vir em meu computador Nessa tela aqui Vocês vão clicar com o lado direito do mouse Aqui, ó Nessa parte Vai vir em propriedades Aqui em propriedades Vocês vão vir em configurações avançadas do sistema Tá gente? Em configurações avançadas do sistema Já vai estar na opção avançada Vai estar aqui Desempenho Efeitos visuais Agendamento do processador Uso de memória E memória virtual Em configurações Vocês vão colocar Na opção configurações Vocês vão colocar aqui Ajustar para obter o melhor desempenho Tá vendo? Todas essas caixas vão ficar desmarcadas E vocês vão marcar Só mostrar miniatura Em vez de ícone Só isso Beleza? Mostrar miniatura Em vez de ícone Vai aplicar Vai dar um ok Aqui vai dar um ok também Gente Essa opção aqui Não é que vai melhorar O seu computador Mas ela é uma opção Que vai tirar vários efeitos visuais Que o Windows traz Entendeu? E a gente Acaba desativando isso Vai ficar melhor o desempenho Vai dar aí uma melhorada No consumo Então gente Chegamos ao final do vídeo Mostrei aí Algumas coisas Sobre esse notebook Da Ultra É o modelo 300 séries Esse do vídeo Ele tem SSD E não HD A gente conseguiu mostrar Alguns aspectos sobre ele Eu fiz review aqui no canal Se vocês quiserem ver depois Tem unboxing Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostou Deixem um like aí E inscrevam-se no canal Pra vocês ficarem ligados Nos próximos vídeos Tá bom? É isso aí galera Valeu E fiquem com Deus